Fala galerinha, beleza? Galera, hoje eu não tô na minha cadeira, hoje eu tô em pé, hoje eu vou ser o modelito de vocês Vim aqui hoje, galera, só pra começar o vídeo com essa camisa, essa semana eu vou sortear aí 5 camisas dessa aqui pra vocês Galera, vocês merecem demais, só uma contadinha aí, ó, pra vocês verem o modelo Top Top, tô aqui com meu bonézinho da Real Hunter, agradecer mais uma vez a Real Hunter, nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim Meu primeiro recebido, ganhei umas camisetas top da Real Hunter, esse boné, obrigado mais uma vez, valeu demais Galera, eu tô achando muito massa, muita gente me pedindo, falando que tá com saudade de vídeo no meu aquário principal Então hoje eu vou alimentar esses monstros aí, vou tentar fazer umas imagens de dentro do aquário, pra ficar umas imagens diferentes aí Queria só começar o vídeo mesmo com a camisa aqui que eu vou sortear pra vocês Vai ser lá pelo Instagram, mais uma vez, beleza? Galera, brigadão, valeu por tudo, valeu, bora? Bora tratar desses monstros aí Vou tratar dos peixes lá do fundo também, galera, pra vocês verem que bagunça que esses bichos fazem com alimento vivo Muito top, tô tentando evitar um pouquinho, diminuindo um pouquinho, mais vira e mexe Eu tenho peixes ainda que só comem alimento vivo, então estão se acostumando ainda Eu tô dando um up neles aí, beleza? Bora jogar uma câmera ali pra dentro E vamos fazer esse vídeo aí pra vocês Valeu galera, obrigado, acompanha o Instagram, essa semana os sorteios, beleza? A gente já vai postar o banner lá, com as regras, tudo certinho Agradeço por tudo, valeu galera! 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 Agradeço por tudo, valeu! Agradeço por tudo, valeu galera! 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 Agradeço por tudo, valeu! 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 Agradeço por tudo, valeu!